Segue, 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 segue Quem derrubar, tarda 50 por um de chinelo, hein? Quem derrubar, o cabo de vaçã, hein? 50 por um de chinelo, hein? Não derrubo, hein? Não derrubo, hein? Não derrubo por dentro aí Tá bem, tá bem Isso? Já sabe, né, né? Você também Eeeeeee Já tava balançado, né? Duas, né, Thalita? Vem longe Ó, foi filmado Ariane, já é tu fazendo a última Vai Vai Vocês já é tu fazendo a última já, vai Vai, vai Vai Vai, vai 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL